Música Nós vamos fazer a nossa parte e esperamos que a sociedade também auxilia cada comunidade porque são todos colegas, são todos vizinhos, parceiros então todo mundo, cada um na sua comunidade fazendo a sua parte e nós aquilo que pudermos fazer vamos fazer também por outro gostaria de colocar à disposição de vocês todas as secretarias aí o pessoal para dar as informações que são necessárias até para que vocês nesse momento de necessidade ajudem a construir essa solidariedade entre todos Música 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 Música